Smartphones, smartwatches e cyber-ataques. Fique sabendo com o que a indústria da tecnologia se ocupou essa semana ao invés de construir robôs gigantes para nos defender da ameaça alienígena. Começa agora mais um SYNC. O Ministério Público divulgou os novos critérios para a inclusão de smartphones na Lei de Desoneração Fiscal, conhecida como Lei do Bem. A partir do dia 10 de outubro, será preciso incluir 5 aplicativos nacionais no celular para conseguir a isenção de impostos. Até o final de 2014, este número será de 50 softwares. Esta lei tem um estilo parecido com a presente na TV paga, que obriga a exibição de conteúdo nacional em parte da programação, como uma forma de incentivar a produção de conteúdos aqui no Brasil. Os aplicativos precisarão ser feitos por pessoa física ou jurídica brasileira e estar em português. O governo poderá definir alguns aplicativos obrigatórios nessa seleção. As empresas não são obrigadas a incluir o app pré-instalado, mas deve ser disponibilizado no momento da configuração do aparelho ou através de uma loja de aplicativos adicional, voltada ao conteúdo brasileiro. Na inclusão dos tablets na Lei do Bem, em 2011, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, estimou que a redução do preço poderia chegar a 36%, mas ainda é cedo para se animar. Ainda não sabemos quanto dessa redução realmente vai impactar no preço final do produto para o consumidor e quanto disso vai apenas aumentar a margem de lucro das empresas. Com ou sem incentivos fiscais, as vendas de smartphones vão muito bem no Brasil. Segundo dados do IDC, nesse segundo trimestre houve a virada. Pela primeira vez foram vendidos mais smartphones do que celulares convencionais. Em relação ao ano passado, a venda dos celulares inteligentes mais que dobraram, enquanto os celulares convencionais tiveram uma queda de 35%. Segundo o Instituto de Pesquisa, o principal responsável pela popularização dos smartphones no Brasil foi o preço mais atraente. No começo do ano, os smartphones vinham com um custo médio de US$ 316, que foi reduzido para US$ 240 no segundo trimestre. No Brasil, a maioria dos aparelhos vendidos vem com o sistema Android. Zuckerberg vai precisar abrir a carteira e pagar o equivalente a R$ 47 milhões em indenizações. O Facebook perdeu um processo por invasão de privacidade dos seus usuários na publicidade presente na rede social. O pivô da disputa são as histórias patrocinadas, onde nomes de pessoas e suas fotos eram associados a testemunhos positivos sobre empresas e produtos, mas que não haviam sido escritos pelos usuários. Apesar da conta salgada de US$ 20 milhões, Zuckerberg não tem com o que se queixar. Estima-se que entre janeiro de 2011 e agosto de 2012, as publicidades patrocinadas tenham rendido US$ 234 milhões para o Facebook. Além das indenizações, a rede social vai precisar implementar políticas de privacidade mais claras para seus usuários. Mais um produto vai deixar a terra encantada dos rumores e vai se materializar. A Samsung não apenas confirmou a existência de seu smartwatch, como também confirmou a data de seu anúncio. Os ansiosos por um aparelho vestível não precisarão esperar muito, pois a sul-coreana marcou para a quarta-feira da semana que vem, dia 4, o anúncio do aparelho. Conhecido pelo codinome Galaxy Gear, o relógio inteligente virá como um produto conceito, ou seja, muita calma nessa hora, pois ele pode nunca se tornar um produto para as massas. Essa semana, a Folha divulgou a informação de que milhões de usuários de serviços financeiros tiveram seus dados expostos, por conta de vulnerabilidades em sites como o Banco do Brasil, Bradesco, o Serviço de Pagamento Online do Moip e também pelo Boa Vista Serviços, responsável pela administração do SCPC, que é um programa de avaliação de crédito. As falhas foram descobertas pelo analista de sistema Carlos Eduardo Santiago, que avisou as empresas através de seu saque, porém foi ignorado. Em alguns casos, o alerta foi dado há mais de um ano. Essas vulnerabilidades deixavam dados dos clientes expostos, como CPF, RG, e-mail e nome completo. Muitas das vezes, essas informações estavam disponíveis em boletos bancários online, revelando também o nome das pessoas envolvidas e o valor das transações. Essas instituições se defenderam, alegando que, apesar do vazamento de dados, as contas não foram comprometidas, pois essa brecha não possibilita movimentações financeiras. Apesar deste atenuante, esta falha ainda é grave, pois essas informações podem ser utilizadas na aplicação de golpes. Durante o final da semana passada e o começo desta semana, a China afirma ter sofrido o maior ataque de negação de serviço direcionado a uma nação na história. Os cybercriminosos direcionaram seus esforços não a um site ou a um serviço, e sim a todo o domínio .cn, que concentra os sites chineses. Segundo a empresa de segurança na rede Cloudflare, houve uma queda de 32% no tráfego nos sites chineses durante o ataque. Apesar dos complexos filtros de conteúdo na rede, que bloqueiam sites oposicionistas ao regime, o país parece não ter uma tecnologia avançada de defesa digital. A China vem sendo uma das protagonistas da ciberguerra, mas não como vítima. O país é acusado de realizar uma série de ataques a jornais americanos, derrubando serviços e roubando os dados de seus profissionais. Não deixe de conferir as análises publicadas esta semana no Adrenaline, com a Asus Maximus 6 Impact, uma placa Mini TX, que não deve nada para as placas de maior tamanho, e também o Lumia 520, aparelho de entrada da Nokia com o sistema Windows Phone 8. E nos vemos semana que vem no próximo Sync. Um abraço!